Mas bem capaz que os guri não ia fazer um trap gaúcho Bífer na batida, vai te dar uma camassada de pau Guri das coxilha veio só te dar um lembreto Não mexe com os farupilho, eles vai quebrar teus dentes Eu tô puxando até as botas de bomba achada Versace Douradas minhas espora pra tá na bomba do meu mate Cabalinho de pau, de tordilho negro é os guri de alegre de achacando o mundo inteiro Não é rolete, vai que não é deus fake, rape é os guri piuxado aos dentes fazendo ratatata na naite Cabalinho de pau, de tordilho negro é os guri de alegre de achacando o mundo inteiro Não é rolete, vai que não é deus fake, rape é os guri piuxado aos dentes fazendo ratatata Aqui vou ter taquara, um sujeito bem bagual Não me meto com os jaguara, eu vou ter cagar A pau, cospia é trilegal e tem churrasco pra comer Então vê se te aproxega que o som é a foder Checo pincha larga, dê mão dessas barbaridades Diga não as droga e diga assim ao mater Não seja cabeça de bagre, te acalma vivente Parar de galinhagem ou te some da minha frente Tchê! 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 Se não for pra somar, nem te apresenta, bonita. Bora então.